Oi, seja bem-vindo, bem-vinda, eu sou Felipe Lima, estou gravando esse vídeo aqui com todo o carinho do universo para o canal Luiz da Serra e hoje você vai aprender alguns truques psicológicos para influenciar outras pessoas. Sabe aquele livro best-seller, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas? Pois é. Essa é uma das habilidades mais importantes que qualquer pessoa do mundo precisa ter e você vai entender porquê e como fazer isso acontecer até o final deste vídeo. Mas antes eu quero te fazer um convite muito especial para você se cadastrar aqui abaixo na Maratona da Autoestima, uma série de quatro vídeos que a Pat, a Patrícia Cândido vai fazer e se você perder esse evento incrível, você vai deixar de ganhar muita coisa legal na sua vida. Quando eu falo ganhar muita coisa legal na sua vida, eu sempre penso que os nossos relacionamentos são os nossos maiores ativos. Certa vez eu li um livro chamado Relacionamentos Estratégicos e eu entendi, naquele livro ele me trouxe a clareza de que os nossos relacionamentos são as coisas mais preciosas que a gente tem na vida. É o seu relacionamento com a sua espiritualidade, é o meu relacionamento com Deus, é o meu relacionamento com a Patrícia Cândido, com o Bruno Gimenez, com a Aline Schuss, com todas as pessoas que eu amo, do fundo do coração que eu não podia apertar, do Luiz da Serra. Os nossos relacionamentos são muito, muito, muito poderosos. E esses relacionamentos começam em casa, com os amigos que você tem, com os amigos que você pode fazer, com as pessoas que podem te ajudar e com as pessoas que você pode servir também. Antes de entrar no conteúdo, se você não deixou o seu joinha, isso é uma falta de respeito. Porque quando você deixa o seu joinha, mais pessoas recebem a nossa mensagem com todo o amor, com todo o nosso carinho, de forma gratuita. Então, deixa o seu joinha, você vai impactar vidas, isso é muito importante. Deixe seus comentários, o que você concorda, o que você discorda, como funciona pra você esse lance de você conseguir conversar com as pessoas, é influenciar no bom sentido, porque tudo aquilo que a gente faz na vida, a gente volta. Não tem essa. É a lei da semeadura. Você planta coisas boas, você vai receber coisas boas. E a forma como você se relacionar com as pessoas, isso é decisivo. Combinado? Então, inscreva-se no canal, clica no sininho, pra você não perder nenhum dos conteúdos. Vamos direto ao ponto. Primeiro passo, primeira coisa que você tem que ter na sua cabeça é o seguinte. Como é que eu faço pra influenciar as outras pessoas? O que é influenciar as outras pessoas? É, de alguma forma, fazer com que as pessoas me escutem e, de certa forma, fazer aquilo que eu gostaria que elas fizeram. Você conseguir se comprometer com os sonhos das outras pessoas. E aí vem um tapa na cara agora, viu, que eu vou te dar, se você tá preparado... Que é o seguinte, você sabe quais são os sonhos das pessoas que estão ao seu redor? Você sabe? Você sabe quais são os sonhos dos seus pais? Uma vez uma mentorada minha, uma aluna minha, ela falou assim, Pô, Filipe, eu tô tão triste, porque o meu pai, a minha mãe, eles não me apoiam, sabe, no meu sonho. E eu fico muito triste, porque eu quero uma coisa, eles querem outra e é complicado. E eu cheguei pra ela e perguntei assim, vem cá, qual é o sonho do seu pai e da sua mãe? Qual é o sonho mais importante do seu pai e da sua mãe? E essa garota lá começou a chorar. Ela falou, eu nunca parei pra perguntar o sonho do meu pai e da minha mãe. Eu falei, pois é, pelo menos seu pai e sua mãe sabem qual é o seu. Ah, mas é obrigação de pai e mãe, eu vou te falar uma coisa, ninguém te deve nada. Ninguém te deve nada. É maluco isso. Depois que você instala esse negócio do ninguém te deve nada na cabeça, você tem uma vida muito mais legal com todo mundo. Até uma das táticas, né, pra você conseguir ter uma influência sobre as outras pessoas, é você não sentir que as pessoas te devem aquilo. Porque quando você sente isso, você menospreza, você despreza o que a pessoa tá fazendo. Aí você não parabeniza. E é muito importante que você saiba quais são os sonhos das pessoas. Então tem duas perguntas que eu sempre faço pras pessoas que se conectam comigo. Qual o teu sonho? O que você quer realizar? E quais são as suas dificuldades? Porque a gente vai chegar agora na última etapa. E a última etapa é você gerar valor infinito na vida das pessoas. Você gerar valor infinito na vida das pessoas, eu aprendi isso com um sujeito chamado Tiago Tesman. Quando você gera valor infinito na vida das pessoas, você tá plantando gentileza, amor, incentivo. E quando você faz isso, você vai colher. É impossível você gerar valor na vida das pessoas e você não colher coisas boas. E as pessoas não se sentirem, vou usar uma palavra pesada, na obrigação de te ajudar, de te retribuir. Às vezes tem uns sem vergonhos e tem umas sem vergonhas que tá nem aí, né? Você ajuda e elas falam assim, você ajudou pouco. É, você ajudou pouco, você deveria ter ajudado mais. Tem outras pessoas que falam que não estão nem aí, nem dizem isso. E há as pessoas que vão devolver pra você a ajuda. Outro dia eu tava até fazendo uma live com a Linshuz, e foi muito legal que a gente conversou sobre as três coisas que a gente recebe das pessoas. A gente recebe a areia, o garimpeiro, areia, pedra e diamante. Areia e indiferença. Pedra é a crítica, é a coisa ruim. Mesmo você ajudando pessoas, tem gente que vai te dar pedrada. Vai, acredite. E o terceiro item é o diamante. É quando você recebe o retorno. Mas você não vai receber, não espere receber das pessoas o retorno. O universo vai trazer pra você. É a lei da atração, é a conexão, é o universo, é a vida. E o presente mais legal de fazer o bem, é fazer o bem. Eu escutei isso de alguém, não é meu não. Mas é muito bacana fazer o bem. É muito bacana você fazer a diferença na vida das pessoas, gerar valor infinito, parabenizar as pessoas, ajudar as pessoas a voltar a sorrir, sabe? Porque, pra mim, a grande meta da vida é você encontrar a alegria de viver. E quando você é uma pessoa que ajuda as outras pessoas a encontrar a alegria de viver, elas vão fazer muita coisa por você e feliz. Essa é a melhor forma de você influenciar as pessoas. É você transbordar tanto amor, tanta generosidade, tanto carinho, se importar de verdade com as pessoas, gerar valor infinito, lutar junto com elas, ir pra guerra junto com elas, pra realizar os seus sonhos, pra superar as dificuldades, que o universo vai te trazer isso de uma forma tão abundante que você não tem nem noção. Combinado? Deixa aqui nos comentários, eu queria muito saber qual o resultado prático dessa nossa prosa aqui, tá bom? Deixa aqui, escreve aqui nos comentários, lembra de se inscrever na Maratona da Autostima, tá aqui o link, deixa o seu joinha, inscreva-se no canal e clica no sininho, tem gente que fala assim, eu tô inscrito, mas eu esqueci de clicar no sino, aí você perdeu os vídeos que estão sendo publicados para você. É pra você, de verdade, do fundo do coração. Já é? Nossa prosa continua lá no meu perfil do Instagram. Olha, um beijo no seu coração e eu vou te influenciar, você se inscrever na Maratona da Autostima, tá influenciado. Beijão, tchau, tchau, até o próximo vídeo.